Bom dia, top! Bom dia! Top, top, top FM, você em primeiro lugar, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, São Paulo, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo, meu Brasil, hoje é sábado, hein? Sabadão, dia vinte e nove de fevereiro, bom dia, bom dia, bom dia, eu Samuel Gonçalves chegando nesse finalzinho de madrugada, de chuva fina na Grande São Paulo, temperatura na marca dos dezenove graus, como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia aí? Bom dia com alegria, bom dia com confiança, onde você estiver, são cinco horas, cinco horas em ponto aqui na Grande São Paulo, onde você estiver, que você tenha aí um feliz sábado também, muitos trabalhando ainda, não é? Muitos trabalhando nesse finalzinho de madrugada, bom finalzinho de trabalho pra quem tá aí na luta, muita, muitos se preparando pra trabalhar, mas hoje é sábado, muitos vão descansar também, não importa, onde você estiver, ouvindo, acompanhando a nossa, a nossa top FM, que você tenha um ótimo sábado também, viu? Bom dia, bom dia, bom dia, vamos até as oito da manhã, eu aqui e você aí, tá bom? E essa nossa corrente de boas energias, essa nossa corrente de boas vibrações, todos num só pensamento de que este sábado, o último dia do mês de fevereiro, vai ser um dia muito especial, e será? Vamos acreditar, vamos confiar verdadeiramente, hein? Vem pra cá, vem pra top FM, você também, eu quero te fazer feliz!